Tenho uma palavra pra você Não desanime Tudo que você pediu a Deus Já é sabido Amém Já é sabido, vale Esses dias Deus te viu chorar Não canto escondido Você não conseguia falar Deus, soube o teu gemido Aleluia Mas o Deus que me enviou aqui Sabe de tudo Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo Ele está enviando consolo Pra sua alma Enxugue essas lágrimas no rosto E tem a calma Vai passar Eu sei que essa luta logo vai passar Não deixe esperança Em você morrer Você precisa crer Vai chegar Vai chegar A solução pra tudo que te aconteceu Você vai ter de volta o que você perdeu Só não te desespere Vem, pelo amor de Deus Vem, pelo amor de Deus Vem, te encontro Ele me mandou falar que vai mudar esse rumo Oh, Ele está me andando com sono para a sua alma Deixe-lhes as lágrimas no rosto e tenha calma Vai passar, eu sei que essa luta logo vai passar Está doendo, mas não vai querer parar Não deixe a esperança em você morrer Você precisa crer Vai chegar a sombra sobre o que já aconteceu Você vai ter o ponto que você perdeu Só não se desespera pelo amor de Deus Não se desespera Creia Vai passar, vai passar Deus está fazendo milagros em nossos filhos E vai passar Obrigada Deus está fazendo milagros em nossos filhos